Gênesis capítulo 43 Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou Deus te conceda graça, meu filho Versículo 29 Jacó suportou até onde pôde a escassez de alimento Esgotado, porém, o mantimento trazido do Egito Viu-se obrigado a mandar seus filhos novamente ao lugar que ameaçava roubar-lhe o terceiro filho Foi quando Judá, o mesmo que havia arquitetado o plano para se ver livre de José Pronunciou-se como o garantidor da vida de Benjamim Desta vez, suas palavras eram verdadeiras E percebendo Jacó a convicção de quem estaria disposto a dar a sua vida Permitiu a partida de seu caçula sob a tutela de Judá e dos demais Mas assim como um dia enviou presentes a Isaú a fim de lhe aplacar a ira Procurou fazer o mesmo com o governador egípcio Os pacotes com o melhor da terra foram preparados E abençoando seus filhos Os despediu com a angústia de quem poderia nunca mais retornar a vê-los Chegando ao Egito A caravana de Israel foi logo conduzida à presença de José Que vendo a Benjamim, deu ordens de que fossem levados à sua casa Com grande temor, seguiram o mordomo da casa de José E lhe explicaram a razão de sua ansiedade A resposta daquele serviçal egípcio lhe soou como um que conhecia o Deus de Israel Paz seja convosco Não temais O vosso Deus e o Deus de vosso pai Vos deu tesouro dos sacos de cereal E confortando-lhes o coração Lhes trouxe fora a Simeão Que mais tinha aparência de convidado Do que de encarcerado Mas apesar de tratados com muitas gentilezas Os filhos de Israel foram cautelosos Cuidando de preparar o presente Para quando José viesse Chegando José à casa Aquele presente o fez lembrar-se de seu pai E na esperança de que ainda poderia vê-lo Perguntou-lhes Vosso pai, o ancião de quem me falastes Vai bem? Ainda vive? Contudo Foi quando avistou seu irmão Benjamim Filho de sua mãe Que suas emoções vieram à tona E precisou ausentar-se para chorar Recompondo-se Retornou à presença de seus irmãos E deu ordens para que os servissem à refeição Sendo que para Benjamim A porção era cinco vezes mais Do que a de qualquer deles José estava disposto a tratá-los com misericórdia E a estender-lhes o perdão Não sabia, porém Se eles estavam prontos para isso Se àquele tempo O simples fato de José possuir uma roupa melhor Os fez sentir um ódio ou homicida Que dirá se soubessem que ele ocupava o mais alto cargo Na maior potência mundial daquela época O grande teste final estava por vir Quando somos feridos Cada um de nós possui uma reação diferente A depender das circunstâncias O nosso coração é direcionado para a constante recordação da dor Contudo, existem dois remédios Ou dois antídotos Que Deus usa a fim de oferecer cura ao coração machucado Os longos anos de separação foram sarando em José A ferida causada pela violência e desprezo de seus irmãos Nem sempre conseguimos ficar distantes de quem nos machuca Mas podemos sim evitar os confrontos E estabelecer um espaço seguro Onde estejamos protegidos não só das lembranças dolorosas Mas também do perigo de prorrogar e intensificar Sentimentos que nos machucam ainda mais Podemos e devemos exercitar o perdão para com todos Mas o Senhor que sonda os corações Conhece qual seja exatamente a forma de nos conduzir a isso E respeita a nossa individualidade José era um homem de Deus Mas também era um ser humano como você e eu E precisava de cura tanto quanto seus irmãos O perdão é o único tratamento Em que oferece a cura para quem o dá E para quem o recebe Talvez ainda não tenha chegado o seu tempo de liberar o perdão Talvez a recordação da dor Esteja constantemente diante de você Mas o mesmo Deus que era com José Deseja derramar em seu coração O amor na pessoa daquele Que mesmo sendo ferido Humilhado e desprezado Teve olhos de misericórdia para com seus algozes Dando-lhes a sentença do perdão Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem Lucas capítulo 23, versículo 34 Abra o seu coração a Jesus de forma sincera E receba a mais linda e feliz cura Vigiemos e oremos Bom dia, curados pelo dom do perdão Rosana Garcia Barros Tchau, tchau 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 Tchau